A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver a primeira coisa Esfrida calor e ceda fogo Produzem líquido e entra na sedência física Calor é excesso Daí esse calor está machucando o líquido do corpo Daí o corpo fica seco E o líquido falta Boca seca Boca seca Água toma muito Poliúria, boca seca Certo? E falta líquido Aqui é escrever Calor no Yang Ming Yang Ming É o nome de síndrome Calor de Yang Ming Yang Ming significa Incluindo Orgões, esplomago e intestino grosso Certo? Estomago e intestino grosso Por que? Porque esses canais Estomago e intestino grosso Tem mais Ci e sangue Muito Suficiente Ci e sangue Daí Muito Muito fácil Gera fogo Dentro de Dentro de Todos os orgões Estão duas orgões Mais fácil de gerar calor patogênico Então Essa situação é Aqui tem muito fogo Daí da boca seca Ou muito Pode ser com fome também Ele está Quando tem constipação Mas não necessariamente Pode virar constipação Depois quando secado muito Então tem que esfriar Calor Ok? Como faz isso? Fica vermelho Falta lente Curso Abordado 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 Grande Pastor Bordado Pastor Bordado Pastor Bordado Maior do que Normal Essa aqui Calor Calor Como é? Vermelho Vermelho Acupuntura Aqui eu coloque 24 anos Onde geralmente Esfriar calor E estomago 44 É o que ponto? É in primavera In primavera De estomago Esfriar calor Você já escudo isso? In primavera sabe? No? Tá Quando eu dou esse curso Algum aluno sabe Algum aluno Não ouvi para isso Talvez ouvi Eu acho que Aqui primeiro No fim de membro Geralmente para Jin Fong Segundo é In primavera Tercero é Para acompanhar Super Esticou Grando É Reagu bum Cuau Esi Spe comun Este No Price Então, aqui é a fonte de água saindo um pouco, daí ele fica um pouco mais grande, mais grande, mais grande, até maior. Então, fim do membro, último ponto, por exemplo, aqui, aqui assim, dedo também. Então, está falado assim, cinco, cinco etapas, cinco etapas de mais perto do membro. Quando chega aqui, geralmente aqui, com o membro, com o joelho, aqui é mais um fim do membro, né? Aqui, né? Daí, geralmente, esse ponto, segundo, né? Todo de segundo, por exemplo, segundo, né? E aqui também, segundo, né? Ije, segundo, né? Aqui também, coração, segundo, né? Todo de segundo é o que faz, espirinha. Espirinha naquile e canais. Já ouviu? É, já ouviu. Sim, sim, tem, tem isso. Você olha o livro apostila, talvez o professor passou muito rápido, ou quando você foi banheiro já explicou, já? Pronto, pode ser, tem isso. Tem, tem isso. Olha lá. E, então, estômago 44 é esse significado. Ok? In, primavera, segundo. Estamos 36, tem que nutrir, nutrir o estômago in. E estamos 21 também, que acalmando o estômago. Aqui é muito cloro, né? Tá. TR6. TR6 é que abriu esse triplo aquecedor. Para líquido, é distribuído para, facilmente. TR6 também. TR6 pode prevenir constipação. Porque ele abriu esse triplo aquecedor. Então, facilmente essa digestão, ou a comida entra, sai, ou a água entra, sai. Isso também é promovido pelo TR6. Ok? É, é. Verses 12. Verses 12. Pra tratar isso com fome e tamper mais. Calma, calma, tomar calor. Verses 7, verses 7, pericados, né? jang diligence, né. Pelicados porque esse calor, muito fácil entra no pericade. Então, pessoal, fica louca, a pessoa fica... Perica de consciência, ou nervosa, ou insônia... Pelo menos agitados Então, esse calor, esse calor influenciando pericardium e psicologicamente, mentalmente fica exquisito Então, isso é tudo prevenindo essa situação Ok? Vamos ver Nutrindo isso tudo Nutrindo Por que? Então, aqui é o tratamento principal, né? Que esfria, calor, né? Para essa síndrome Aqui está o Nutrindo Yin E o líquido, para que o líquido não fique mais machucado, danificado Ok? E o vaso, pâncreas e esfumado E o Ishu, de novo, né? Aqui eu falei, né? Que é um ponto extra de Ishu Um ponto extra de Pâncreas Todo de diabetes pode usar essa Ishu Mas agora é, não é sangramento, certo? Porque agora não é para estagulação sangue, né? Agora é nutricorpo, por isso torrificação Agora é, essa ponta é? Agora torrificação Essa é para sedação Para tirar calor Essa é a calor Essa é a calor Até aqui, entendeu? Até aqui Até aqui Não, 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 não Aqui tem alguém aqui, no, não, não, não Não, 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 não Que, 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 né? Que, que, né? Que, né? Que, né? Um Talvez um pouco difícil a gente, mas Depois vai entender E Esse material é muito Raro Você Muito raro Então, não perde essa material, tá? Depois você forma Cultura Olha de novo Olha de novo Então Não tem problema E também você pode Perguntar de novo Depois Quando você estudar na casa Pergunta Que Se Alguma coisa Entender Tá Bc 23 Bc 6 Para 70 Bc 23 Aqui Esse ponto é Que Para a raiz de língua Que ABC Por exemplo ABC Aphasia Não consegui falar Também usa esse ponto Que Porque Essa raiz de língua É conectada Com o coração E Cinco Cinco Orgões Todo conectado Com essa Língua Então Quando você estimulará Essa Pode estimular Orgões Também Do mesmo tempo Ok? Fez 6 Fez 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 Levante Diretamente O que É Um Primeiro É Um Segundo E Esfria Esfria Pulmon Esfria Pulmon Para tratar Sevento 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 Es Asha Que Fiz Faltando Pulmon Então, pulmão... pulmão... queijo! Tem dúvida? Parece que você não tem dúvida. Tem dúvida? Não. Agora aqui é fitoterapia. Cineza. Vai botar... Ele é que significa... Chigre branco. Vai é chigre... Vai botar branco. Foi chigre. Vai botar branco. Por que branco? Esse branco é... Cor de... Cor de metal. Cor de metal. Você sabe isso? Aqui é sol subido. Aqui é sol subido. Mas ao contrário, sim. Mas é que... Hoje é só subir, é o West ou o Leste? Leste. Aqui é só subir, né? É o West. Isso. Eu sempre confundi com essa coisa. Sempre... Subir, descer, né? Mais... O nosso norte aqui é... Isso. Sim. Porque... Porque... Porque nasina, eles pintam a mapa, norte baixo. Porque norte é o que? Norte é a água, elemento a água. A água é onde? Sim. Então, ele é baixo, né? Entendi. Então... Na China, o tradicional mapa é... Norte é baixo, sim. Então... Aqui é... É uma animais que se chama... Você viu essa animais? Não. Carlinhos? Nunca viu? Ele... Ele mora... Quase! É... Ele não é... Não é... Tataruga. Porque... Tataruga... Duca... 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 Duca longo. É... É... E também ele... Ele... Ele tem cifre... E tem... Casca de tartaruga. Ele é grande, bem grande. Ele... E ele mora... Ele mora... Ele mora... Uma... ��... ìir se vai a água, né? Ele se chamaaley... que você não número 1,0. Sehngu? Isso é... 이�... Ele... É... E... Isso é uma... É... Seul mora uma... Passar ou... Uma Passar ou... Aqui... É... Essa aqui chama é... Fênix... Bênmei... Então, aqui dê-la Fênix, bênero, aqui chama é... Cuncei... Aqui é... E... Tá tá lugar... Préto... Tá droga... Aqui é Fênix, bênero, bênero... E lê-se... Que é ainda morando na lê-se... Que é... Boa, é isso... Ah, Passou... É... É... Teoria dos quatro deuses celestiais... Ou que quatro deuses... Vem, professor... O que quatro deuses... O que quatro deuses... O que quatro deuses... É... Na teoria chinesa antiga tem os quatro deuses celestiais... É... É... Ele tem uma bola... Bolo... É... 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 Dragon... Dragon Ball... É... 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 Jesus sabe, né? Jesus. Jesus sabe, né? Jesus. Jesus sabe, né? Que estrutura, que você ir a uma fábrica de estrutura, você usa gesso, fabrica uma maria, né? Parado, né? E tirais uma maria, né? Parado, exatamente, né? Essa é gesso, né? O que ele faz? Você faz 30 minutos, 40 minutos, e esse ingrediente fino de gesso sai do tomaco. Ele esfria o calor do estomaco e o índice grosso muito rápido. Geralmente, 50 gramas, você pega 50 gramas, mas assim, né? Pega isso, pega isso, quebra um pouco. Para aria, com tanto de água, muito, daí, febe. Ok? Toma. Então, essa gesso é o ingrediente principal dessa fórmula. Ok? Isso. Isso. Tá. Outro é que, alguma coisa, chingue, arroz. Por quê? Por quê? Esse frio é muito, pode machucar o estomaco. Então, prevenir, prevenir esse estomaco machucado. Então, arroz integra. Pouco colocado. Entendi. Outro também, mais ou menos. Então, o que é o principal ideia, intenção dessa fórmula é Jesus. Jesus. Então, então, esse curso é até aqui. Entendi. Tchau.